Ai, na moral, tô cansado do pessoal falando que é tudo isso aqui pra ti, tá vendo? Não, vai mexer sim, aqui é trampelino, trampo. Pode vir gravar um vlog, na moral. Tô cansado desses caras já. Vamos ver agora, vamos ver se pode gravar agora, vamos ver. Fala pessoal, aqui quem fala é o Galdino e viemos aqui pro primeiro vlog, sim, eu tava gravando vlog, já gravei bastante vlog, só que todos ficavam uma bosta, mal editado e é porque eu queria um vídeo perfeito. Agora também com ciência que não vai ficar perfeito, nem, tipo, não vai ficar igual a gente ver os youtubers grandes fazendo, vai ficar uma bosta, vai, mas eu vou lançar aqui assim, eu vou aprendendo. Mas enfim, hoje eu vim falar sobre o Rio de Janeiro, né? Hoje não, é o primeiro dia que eu falo, né? Mas enfim, eu vou falar sobre o Rio de Janeiro porque eu pensei, cara, que tema eu falo dentro do, tipo, que tema eu falo pro primeiro vlog? Aí, tipo, não tem a coisa que marca mais que é morar no Rio de Janeiro, né? Porque aqui a gente vive com medo de tiro, não. Porque a gente, o que? A gente zoa o Acre por ter dinossauro, mas a gente tem medo que eles descubram que aqui tem dinossauro e os dinossauros portam AK-47. Aí é difícil. Então, eu vim falar hoje sobre algum, algumas manias que o carioca tem, tipo, ficar puxando x, esse é sotaque. Um exemplo, eu tava vendo um vídeo de podcast no YouTube e os caras falaram que não trava a língua pro carioca, é falar isqueiro e chiqueiro rápido. Isqueiro, isqueiro. Eu falei isqueiro duas vezes, irmão. Não dá, não dá. É o bagulho que ficou na minha mente, porque, cara, na minha mente o carioca é perfeito. Não tem violência nenhuma. Discorda pra tu ver. Se a gente não vai te... Discorda. A maioria que o carioca tem é no videogame. No videogame, meu amigo, a gente acha que a gente é o dono de um tiro, que ninguém pode matar a gente. E se matar, é uma ofensa. Não pode matar carioca de forma nenhuma. Mas a gente morre porque a gente é ruim, né? Aí chega lá e a gente fica, não, não é possível. Antes da gente jogar, a gente fica como? A gente senta lá, pega o controle, pega o controle e fica como? Não, você joga aqui? Calflute? Vou amassar. Eu sou carioca, pô. Carioca aqui na veia. Desde que eu nasci. Vou entupir esses caras de ba... Caralho. Nossa, sim. Nossa. Vendo o replay aqui, o cara acertou uma. Deve ser carioca também. Maluca de Curitiba. Eu desisto. Vai lá, toma uma bala e soma um pau em qualquer jogo de tiro. E a gente fica boiando porque a gente acha que a gente joga pra caramba. Porque a gente consegue jogar o modo offline do GTA. Eu gosto um pouquinho de GTA. Um pouquinho. Cadê esse bagulho? Deu fuga, peraí. Eu gosto um pouquinho. Enfim. Essa é uma das manias do carioca. Sem ser sotaque. O carioca tem... É que não é nem mania. É sem querer. Eu juro por Deus. A gente tá falando aqui de boa com você. Falando como se a gente... Não, falando uma coisa amigável. Na boa vontade. Você vai de uma informação, a gente vai lá. Tenta dar informação sem agredir você verbalmente. Mas não dá. Tá na nossa índole. Não dá. É impossível, cara. Pô, Nutt, senhor. Eu poderia me informar onde é que fica a barra da Tijuca? Pô, Viá. Tá de sacanagem? Pô, tá de sacanagem? Vacilação. É vacilação. É isso. Segue aqui. Vira direita. Segue esquerda. Você já chegou na estação. Vai se levar direto pra Tijuca. Valeu? Tá bom, cara. Desculpa com quem coma. Não foi mal. Não é por querer. Eu juro que não é por querer. Mas e a nossa peculiaridade? Tá entendendo? Enfim, essa é mais uma das nossas peculiaridades. Outra coisa, a gente tem que conversar aqui. Eu tô falando de Carioca. A gente tem que conversar aqui, bater um papo zero, que eu tô zoando. Tô zoando pra caramba Carioca. Mas, na moral, eu tenho que falar com vocês. Vocês estão achando que Rio de Janeiro é o quê? Vocês devem estar achando que, pô, a gente não pode comprar o pão. Como vocês acham que a gente vai comprar pão? Ok, ok. O padarito é vindo do outro lado. Caral, vocês têm que rever seus conceitos. E eu, jogando Fortnite com um amigo meu, lógico, amassando, porque eu sou carioca. Jogando Fortnite com um amigo meu, não. Com um moleque aleatório lá, que entrou no Duo. Cheguei lá. Tu mora onde? Ele, ah, eu não é. Eu moro em Curitiba. Ah, tá. E ele, você mora onde? Eu moro no Rio. Ele, hum, mora na praia. Ô vagabundo, se eu morasse na praia, você acha que eu ia viver de mau humor? Não ia. Eu ia estar na praia, lindo e pleno. Sei lá. Amigo, eu tô numa fase que eu só quero uma praia. Ah, mas tem um megalodonte. Caguei. Tem um tubarão de dormir. Caguei. Tsunami, cara. Tsunami tá chegando. Caguei. Eu só quero curtir uma praia, acalmar minha alma. Acalmar minha alma. Eu quero poder chegar na praia, mergulhar, sem minha mãe aparecer e falar, ô pra você aí, já achei que deu a roupa? Lavou louça, aquela pia tá imunda lá. Só eu faço tudo nessa casa. Sozinha. Não dá nada. Desde que você... Cai pra minha cabeça. Não, meu amigo. Não. Eu não moro na praia. Eu moro em Irajá. Vê se tem praia em Irajá. Mal tem praça. Tem bastante bala perdida? Tem bastante bala perdida. Mas não tem praia. Uma casa ou outra que tem piscina. Aqui perto tem a piscina de Ficuzano. Um exemplo. No mínimo, assim, bem raro. Eu tenho uma cagada enorme de poder ir na piscina. Agora, tem gente que não consegue ir. E eu digo conseguir no sentido eu poder chegar lá e falar, ô, vou dar um mergulho e ele deixar. Porque não tem tempo, né? Ninguém tem tempo aqui. Quem mora em Irajá não tem tempo. Porque quem mora em Irajá geralmente é pobre. E pobre tem que trabalhar. Eu não tenho que trabalhar porque eu sou de menor. Mas eu tenho que cuidar da casa pra minha mãe poder trabalhar. Aí a gente tem que ficar limpando a casa, cuidando de criança. Não tem tempo nunca de ficar de... Não tem como. Não tem como. Outra mania que o carioca tem é ficar falando que é carioca como se fosse argumento em qualquer coisa. Argumento não. Ficar falando que é carioca pra poder se fazer de pior pra qualquer estado. Chega lá a pessoa... A gente reflama do pessoal do sul, mas a gente é assim também. Chega lá a pessoa, um famoso, ou então a pessoa do Instagram que você conhece de fora, chega e posta no Stories. Sei lá, a pessoa mora no... Belo Horizonte. São Paulo. Aí o cara vai lá, tira uma foto, posta no Stories. Tá calor. Meu amigo quer ver o carioca virar um bicho. Vai de... Você pode morar no sol. Se você chegar, postar uma foto e falar... Tá calor. Tá calor. Saiba que lá... Saiba que lá no Rio, aqui no Rio, todo dia faz 40. Dá 25 graus. A gente tá ao redor de uma fogueira, ação do Marshmallow. Não dá. Já tá agasalhado. Tá se cobrindo até aqui no pescoço. Aí não dá. A gente quase fica aqueles camuflados na guerra. Pera aí, ó. 30 graus, a gente já tá assim, ó. Não dá. Faz calor pra caramba aqui. Faz, mas deixa o pessoal falar. Depois reclama quando a gente chega e fala. Pô, tá mó fria. Aí vem o pessoal lá do Suixão. Não ajuda aqui. Porque eu não sou de sangue do Rio em si, não. Eu era de Niterói. Maricá. Longe e para um caramba. Mas ainda é no estado do Rio. Então lá em Maricá não tinha nada. Aqui em Girar Arma. Não tinha arma lá. Então era bem de boa. Aí beleza. Chega então. Vamos se mudar. Pra onde? Pro Rio. Vamos pro Rio. Beleza. Eu pensava o quê? Eu tinha o mesmo pensamento. Nossa, vou ficar perto da praia. Porque a novela não mostra Irajá. A novela não mostra Vila da Penha. Você acha que a novela vai mostrar Vila da Penha? Shopping Carioca? Vai mostrar Shopping na Barra da Tijuca. Calçadão de Copacabana. Vai mostrar praia, 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 praia. Até porque seria meio ruim, né? Pessoa, qualquer um aqui no Rio ia estar parecendo carvão. Só tem praia. Não tem nem telha. Você tem uma... Nem casa você tem. Você tem praia. Se quiser você se enterra um pouquinho na areia, pra poder sair um pouquinho do sol. Mas casa, sim, não tem. Aqui no Rio só tem praia. Aqui é uma ilha. Uma ilha que só tem um trecho. Assim que é uma praia. Vai lá longe. Porque é assim que pensam na novela que é o Rio de Janeiro. Desde que eu chego no Rio de Janeiro, eu penso, vou morar na praia Vila Cosmos. Eu morei em Vila Cosmos. Beleza. Chego em Vila Cosmos. Ah, beleza. É o Rio ainda, né? A gente deve ir pra praia com alguma frequência. Ou então, pelo menos, eu vou fazer uns amigos novos, né? Esquece pra rua de praia. Tranquilo. Sentei lá. Montei meu videogame. Na época, eu era 360. Eu não tinha nada pra fazer. Eu ficava o dia inteiro jogando Xbox. Começa. Blau, 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 blau. Eu, gente, o que é isso? Que você que não sabe tem a comunidade do juramento, que é meio próximo de Vila Cosmos. E é muito tiro. E eu nunca tinha ouvido um tiro na minha vida. Aí eu, sentado lá, meu Deus do céu, tô tendo a guerra. Eu tô morando no Rio de Janeiro ou eu tô morando no Vietnã? O que que tá acontecendo ali do lado? Passa um tempo, passa um tempo. Chega minha mãe em casa. E a mãe tá tendo um tiro. E ela... Dei. O pau tá quebrando. Ela olha pra mim... Ih. Parece até que eu nunca ouvi o tiro. Mas, mãe, eu nunca ouvi o tiro. Ah, é verdade, né? A gente não era daqui, né? Mas aqui é normal. Só não fica perto da janela. Não fica perto da janela. Não fica bobeando. Teve um dia que eu tava perto da janela, mané. Chega lá, eu sentado. E a janela era desse lugar. Andava de frente pra rua. Eu sentado aqui, começou o tiro. Blau, 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 blau. Chega o cara e fala. Sai da janela que é tiro, pelo amor de Deus. É isso aí, ó. Aí a gente se acostuma. Meu amigo, vem um cara lá de fora, lá do Nordeste. Vem pra cá. Não, o Nordeste também o pau tá quebrando, hein? O Nordeste tá pisando também. Mas antigamente, quando eu vim morar aqui, 2016, 2015. Vinha um nordestino pra cá, começava o tiro. Não sabia o que fazer, né? Gritava. Agora, o carioca, no primeiro estalinho. Festa junina. Cara, bombinha. Pá! O carioca escuta o pá, já faz como? Aqui a gente tem treinamento, né, amigo? Eu quero treinar todo dia, aqui, 6 horas da manhã, a gente tá ali num curso. Escola militar aqui. Você tá achando que é bagulho de estudo pra poder se dar aeronáutica? Não, escola militar é literalmente uma escola militar. Você sai dali soldado. Você sai dali sabendo atirar. Você sai dali aprendendo as manias. Porque eu nunca... Olha, eu nunca vi gente... Deixa eu até levantar aqui. Eu nunca vi gente pra me perturbar com o caminho. Quando eu cheguei aqui, era... Não, bora pro aniversário, meu. Eu tinha 10 anos. Pessoal, não. Bora pro aniversário? Tá, bora. Onde é que... Beleza. Onde é que fica? Ah, fica perto do Shopping Carioca. Como é que pode ir pro Shopping Carioca? Tu não sabe? Tu não é carioca... Caraca, tu não sabe andar pelo Rio. Ai, mano. Na moral, não deve saber nem pegar o ônibus. Na moral. Não vou nem falar nada. Suave, suave. Aí. Na moral, falo nada. Falo nada. Vai ficar ferrado aqui no Rio, hein? Não sabe nem andar pelo Rio de Janeiro. Tem duas semanas que eu tô no Rio de Janeiro. O cara olha pra mim e fala... Caguei! Tem que saber andar aqui pelo Rio de Janeiro. Você já ganhou o kit escolar? Ganhei. Viveram uma apostila. Que apostila! Tá atrasado. AK47 Glock. É o kit escolar que dão pra gente. Se o... Se o... Se o prefeito tiver de bom humor. A gente ganhou uma granada e gás lacrimogêneo. Pra poder equilibrar a situação. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like aí se você curtiu. Eu dei uma zoada aqui. Mas, na verdade, não é tão radical como vocês pensam. Tem sim. Tem violência. Mas você pode andar pela rua assim. Achando que vai tomar uma bala. Tem preocupação? Lógico que tem. Só um pouquinho maior do que qualquer cidade que você mora. Você não fica bobeando com o telefone na mão. Entendeu? A gente só tem que tomar um cuidado. Eu, por exemplo, moro aqui há uns 5, 6 anos. E nunca foi assaltado. Então, tipo, não é assim. Você sai de casa. O cara vem te roubar. E você... Ô, Clayton. Pô, já veio. Não. Pô, que saco. Não, toma. Toma a carteira. Caraca. Você não pede de uma, hein, Clayton. Cara, você é safado, tá? Toma a carteira. Pode ir. Vai. Vai. Vai na parte do seu, Clayton. Pô, Clayton, sim. É mais tranquilo. Então, beleza. Deixa o like aí se você curtiu. Se inscreve. Eu gosto de fazer um ovo. Vou tentar sempre trazer um vlog. Que o vlog eu não dependo de. Tão me chamando. Não é tão arraigora assim. Se você quiser vir aqui visitar o Rio, pode vir. Tem que tomar um cuidado. Dá mais lógico. Mas pode vir. Não, mentira. Não vem não por causa do Covid. Eu não tô incentivando ninguém a nada. Se você vir é porque tu quer. Enfim, deixa o like aí se você curtiu. Se inscreve. Eu quero trazer bastante humor pra cá. Trazer humor, tipo, vlog é bom. Porque eu posso gravar, deixar no meu telefone. Se cair na internet. Depois eu posto, edito e posto. Não tem problema nenhum. Diferentemente de jogo. Mas também se você gosta de uma gameplay. Não aconselho você a me assistir. Mas eu viro e mexo. Tô trazendo uma live aí. Trazendo uma live jogando Fortnite. Far Cry 3. Pra você que gosta. Tentar trazer COD. Difícil porque eu não me perigo da COD. Uncharted. GTA V. Uma porrada de coisa. Fica aí atento no canal. Se inscreve. Deixa o like. Muito obrigado por assistir. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.